Bom, gente, boa tarde. Hoje, dia 18 de dezembro de 2020, como vocês já sabem, a nossa aula de avaliação e gestão de cadeias agroindustriais está iniciando e inicia-se assim também a gravação que vai ficar disponível no canal Vinícius Reis oficial lá no YouTube. O nosso assunto de hoje será a auditoria ambiental. A auditoria ambiental, seja ela interna ou seja ela externa. Como vocês já sabem também, qualquer dúvida aí pode me interromper, tá? Não fiquem com dúvidas ou esperem o final da exposição do conteúdo. Pode interromper a qualquer tempo aí, tá bom? Então, qual o objetivo da nossa aula de hoje? É verificar a importância da realização de auditorias ambientais. Eu já vou explicar de uma forma bem objetiva qual é o conceito de auditoria, mas é importante nessa aula que vocês consigam enxergar a importância da realização de uma auditoria. E, nesse caso, a auditoria ambiental. O que é que você, estudante, vai ganhar com a aula de hoje aí? Conhecer as diretrizes para auditorias de sistema de gestão da qualidade ou sistema de gestão ambiental, de modo que vocês possam enxergar quais são as ações que precisam ser melhoradas ou até implementadas na cadeia agroindustrial, de modo que não sofra sanções penais, legais, penais, como, por exemplo, multas, né? Vamos lá. Vamos iniciar. Então, primeiro, qual é o objetivo da auditoria ambiental? Ela tem o objetivo de avaliar o desempenho e comprometimento ambiental de empresas e indústrias, ou seja, cadeias agroindustriais. E aí, nesse sentido, é importante deixar claro que a auditoria ambiental, auditar significa dizer fiscalizar. Fiscalizar seja do ponto de vista da própria empresa, ou seja, se você quer fazer uma avaliação interna, a própria agroindústria tem essa necessidade de verificar se durante a sua cadeia agroindustrial há alguma etapa que ela precisa ser aprimorada, se há etapas que não estão de acordo com a legislação ambiental, com normas que respeitam o ambiente, e também auditorias externas, quando órgãos públicos fiscalizam a ação daquela cadeia agroindustrial, de modo que o poder público esteja atento às ações e os impactos que a atividade da cadeia agroindustrial podem apresentar, especialmente no que diz respeito ao meio ambiente. Então, existe uma norma da ABNT, que é a NBR ISO 19.011, do ano 2018, que trata justamente dessas diretrizes para auditoria de sistema de gestão. Ou seja, nessa norma, vocês conseguem observar o que é que precisa ser feito para as etapas de auditoria de um sistema de gestão em uma cadeia agroindustrial. Como curiosidade, deixo para vocês aqui, após a aula, se quiserem, tiverem interesse de assistir, um link muito interessante que fala sobre exemplo de auditoria. Então, está disponível no YouTube esse link, caso vocês tenham curiosidade, como uma forma de complementar as informações que eu vou trazer para vocês aqui. Então, gente, a auditoria ambiental pode apresentar diferentes etapas. Como eu disse, essas etapas vocês podem acompanhar de acordo com essa norma 19.011, de 2018, da ABNT. E considera questões importantes, como as fontes de poluição, por exemplo, e suas medidas de controle e prevenção. Então, uma vez identificada qual é a etapa da cadeia agroindustrial, que é considerada uma fonte de poluição, você pode ali atuar como uma medida mitigatória ou de prevenção, e até mesmo, o que é mais adequado, de controle. Controle daquela ação. Então, vamos exemplificar. Imagine que você tem uma cadeia agroindustrial que processa queijo. Então, um laticínio, naturalmente, ele vai gerar líquidos, né? Resíduos líquidos. E, dentre esses resíduos, a gente observa uma alta quantidade, uma carga de elementos nutrientes que poderão contaminar cursos, fontes de água, né? Como rios, barragens, enfim. Então, é importante que se dê o tratamento adequado. Descartar de forma correta, não esquecendo nunca do conceito de logística reversa, de modo que se possa mitigar esses impactos ambientais e, consequentemente, reduzir o resíduo. Reaproveitando ou utilizando aquele resíduo, inclusive como uma fonte de renda, se possível, né? O importante é você identificar a fonte de poluição, o problema naquela cadeia agroindustrial e propor medidas de controle e prevenção. Além do uso de energia, água e recursos naturais, os processos de produção e distribuição e até o uso, que isso aí vai incluir também o sistema de transportes da sua cadeia agroindustrial. Portanto, recapitulando, a auditoria ambiental tem o objetivo de avaliar a sua cadeia agroindustrial, avaliar o desempenho naturalmente, né? E se há alguma etapa que vai comprometer o ambiente, né? Os elementos que estão ali no entorno da agroindústria. E se identificada essa possibilidade de contaminação ambiental, poluição ambiental, propor medidas de... para minimizar esses impactos. por enquanto, alguma dúvida? Posso seguir? E aí, gente? Posso seguir, né, Victor? Então, vamos lá. Bom, para ficar claro o conceito de uma auditoria, o que é auditar? Auditar é avaliar processos, etapas da cadeia de produção, sejam elas operações, registros, manuscritos ou... com auxílio de itens de informática, como, por exemplo, o computador. Então, auditar é avaliar essas informações, esses processos, atividades e procedimentos da empresa com base na legislação vigente, na legislação em vigor. Então, aí eu coloquei essa pergunta, o que é que será auditado na minha cadeia agroindustrial? Vamos considerar que Victor, ele é um empresário do segmento de produção de suínos, criação de suínos. Então, o que é que poderia ser auditado, Ediane, na cadeia agroindustrial de suínos do colega aí, Victor? Você, como uma auditora ambiental, pense aí comigo. O que é que você auditaria, ou seja, avaliaria na cadeia agroindustrial de suínos do colega Victor? Me diga. Eu deveria avaliar a questão dos resíduos. Primeira coisa, qual tipo de resíduo que é gerado, né? Se você vai considerar o descarte, que tipo de resíduo ele produz? E a partir do entendimento do tipo de carga, por exemplo, microbiana ou carga de nutrientes que vai ser depositado em rios ou até em aterros, como que esse resíduo ele pode contaminar? Qual o potencial poluidor desse resíduo? Então, o que poderia ser auditado, por exemplo, de fato, como você colocou, é o descarte de resíduos que é produzido pela cadeia agroindustrial de suínos, como eu coloquei aqui, por exemplo. E aí, já observe que isso tem relação com essa informação abaixo aí. Toda a organização, ou seja, toda a cadeia agroindustrial pode ser auditada ou alguma etapa ou processo na cadeia agroindustrial. Então, neste caso, a Ediane deu o exemplo que uma determinada etapa da cadeia de criação de suínos poderia ser auditada e, nesse sentido, o descarte de dejetos. Ok? Mas poderia fazer uma auditoria em outras etapas da cadeia de produção de suínos, como, por exemplo, as instalações, e desconforto térmico, para saber se está de acordo com a legislação que preconiza o bem-estar animal, se as rações são produzidas, são produzidas respeitando, por exemplo, questões ambientais, se não há material transgênico, enfim, uma série de outras coisas ou etapas dessa cadeia agroindustrial poderia ser auditada. Mas aí, o importante é que vocês compreendam o que é auditar. Então, Maiana, se eu disser para você que você é uma auditora ambiental, você compreende o que seria uma auditoria ambiental? Sim, professor, compreendo. É uma espécie de fiscalização, né? Perfeito. Imagina que você trabalha na prefeitura, na prefeitura da sua cidade aí, e aí existem diferentes tipos de auditoria, vou só exemplificar, que a nossa aula de hoje é que o objetivo é falar sobre auditoria ambiental. Mas imagina que você é funcionária de uma prefeitura, você é tesoureira, pense aí. E aí, a prefeitura sofre uma denúncia, então, aí são designadas, é designada uma auditoria externa para auditar as contas públicas. Então, o que é que, por exemplo, o Ministério Público ia fazer com a prefeitura? Fiscalizar o destino dos recursos públicos. Compreendeu? Então, para consolidar essa informação, eu trago para vocês aqui essa informação. Então, Maiana e os demais, imaginem que vocês moram num condomínio, é só um exercício fictício, viu, gente? Para vocês entenderem como que pode atuar um auditor, ou como surge aquela dúvida sobre a possibilidade de um impacto ou de um desajuste, por exemplo, financeiro. Então, imagina aqui essa situação, esse exemplo, a auditoria das contas de um condomínio. Então, eu coloco a imagem de um edifício onde nele, naturalmente, moram os condôminos, ou seja, os proprietários dos apartamentos, e aí é feito ao final do ano civil, coloquei aqui prestação de contas do ano 2020, uma situação hipotética, por isso que eu coloco ali, imagine a situação. Então, a taxa de condomínio que você precisa pagar mensalmente é R$ 100,00. Cada apartamento paga R$ 100,00. Existem 10 condôminos, ou seja, 10 proprietários de apartamentos, portanto, temos 10 apartamentos. e como é uma situação apenas hipotética, eu coloquei aqui durante todo o ano de 2020, apenas uma despesa foi observada no condomínio, que foi um reparo no elevador, uma manutenção que custou R$ 650,00. Portanto, considerando a taxa mensal de condomínio de R$ 100,00 e considerando o número de condôminos e naturalmente observando que nós temos 12 meses no ano, então a receita, ou seja, o que o condomínio consegue arrecadar a partir do pagamento da taxa mensal de seus condôminos é de R$ 12,00. Uma vez que nós temos R$ 100,00 de taxa mensal vezes 10 condôminos multiplicando por 12 meses que compõem o ano de 2020. Então, a receita é igual a R$ 12,00. E aí, a única despesa, como eu falei aqui hipoteticamente, foi R$ 650,00. E aí, coloco essa ilustração aqui em forma até irônica, né? Essa conta não fecha. Imagine que isso daí é um proprietário, um condomínio, e aí, observa que essa conta não fecha. Não fecha por quê? Porque se você tem R$ 12.000,00 de receita e tem apenas uma despesa e foi passada a informação que o saldo em caixa do condomínio do condomínio é de R$ 9.350,00. Aí, eu pergunto, essa conta fecha? De fato, essa conta não fecha. Então, como no condomínio são realizadas assembleias para fazer a prestação de contas, então, ao analisar, observa aqui essa informação nessa caixa verde, ao analisar a diferença nos valores da prestação de contas anual do condomínio, alguns moradores criaram uma comissão, um grupo de trabalho para auditar as contas. Então, baseado nessas informações que eu coloquei aqui e na finalidade de uma auditoria, eu pergunto a Conceição. Conceição, qual a finalidade desta comissão em relação à auditoria das contas do condomínio? Você poderia explicar? Conceição? Você está por aí, Conceição? Professor, agora eu não sei falar, não, porque na hora quando o senhor começou, estava ocupada, estava lavando o trato, aí não entendi muito bem, não. Conceição, Conceição, bota o fone no ouvido, presta atenção. Jéssica, boa tarde, você chegou em uma boa hora, nos ajude aí. Qual, conseguiu acompanhar? Qual seria o papel, a função dessa comissão que foi montada, esse grupo de trabalho, considerando as informações desse condomínio? E aí, Jéssica? Conseguiria nos ajudar? Também não? meu Deus. Oi, eu estava enganchada aqui, sem conseguir ver, porque a internet aqui está caindo toda hora e estava travada aqui. Tá, então vamos colocar aí, ver se você consegue acompanhar daí para frente. Maiana, você consegue responder? É, professor, e avaliar, né, o dinheiro que tem em caixa, as contas, o valor das contas, se batia, se tinha em caixa, e qual seria a despesa do condomínio, né, porque a conta não estava batendo? É, é importante, eu coloquei esse exemplo aqui com valores financeiros porque chama mais atenção, no sentido de vocês compreenderem primeiro o seguinte, a finalidade da auditoria é realmente fiscalizar e mostrar se há algum equívoco. O princípio não é acusatório. De repente, a pessoa que faz uma digitação apenas confundiu valores, digitou errado, podem ter outras outras razões, né, como desvio de dinheiro em caixa, enfim, mas a primeira finalidade é identificar algum problema fiscal, financeiro, e nesse caso, procurar as pessoas responsáveis por fazer esses pagamentos e receber o dinheiro e tentar enxergar qual a razão dessa diferença, né, porque há uma diferença, deveria ter mais saldo em caixa uma vez que você só tem uma despesa de R$650, então, há algum equívoco aí, pode ser um erro de digitação, mas pode ser também outros fatores que aí precisariam ser investigados. Então, é só um exemplo fictício para que vocês consigam consolidar qual a importância de uma auditoria, é fiscalizar, enxergar se há algum equívoco, se há algum desvio de recurso financeiro, por exemplo, no caso dessa auditoria das contas do condomínio. Mas, no nosso caso, a gente está falando de auditoria ambiental, e aí, eu apresento para vocês aqui, primeiro, a diferença do que seria uma auditoria interna e uma auditoria ambiental externa. Auditoria ambiental interna é quando a própria empresa, o próprio proprietário, ele quer enxergar se existe alguma etapa ou processo que pode ser melhorado. Então, a empresa solicita que se faça uma auditoria para melhorar processos ou enxergar falhas, ou seja, etapas que podem ser melhoradas, que podem ser corrigidas para estar em conformidade com a legislação, e não esqueça do que eu já falei em aulas anteriores, pelo zelo à sua imagem, ou seja, para passar a imagem para a sociedade de uma empresa que está respeitando ou preocupada com as questões ambientais. Então, o próprio dono da cadeia agroindustrial pode solicitar que seus funcionários ou alguma empresa especializada façam uma auditoria interna conversando com seus funcionários, colaboradores, ou observando as etapas de produção da cadeia agroindustrial para enxergar se existe alguma falha que pode ser melhorada. Já na auditoria ambiental externa, como vocês podem imaginar, não existe a interferência de funcionários de pessoas da cadeia agroindustrial. Pelo contrário, isso, inclusive, não é nem permitido para que não haja um conflito de interesses. Então, o órgão que irá realizar esse exame analítico e pericial para avaliação periódica ou ocasional do comportamento de uma empresa em relação ao meio ambiente, então isso é uma auditoria ambiental externa, onde órgãos públicos fiscalizadores vão fazer a realização dessa auditoria no sentido de observar se há algum padrão em desconformidade que é realizado por aquela empresa. Portanto, como eu citei o exemplo do descarte de resíduos da agroindústria de laticínio, se uma auditoria externa fiscaliza e observa que aquela agroindústria ela está descartando de forma inadequada esses resíduos, ela vai orientar no sentido inicialmente de uma auditoria que tem a finalidade de mostrar que há algo errado. Então, tem a finalidade inicial educativa e seguida punitiva, e aí de fato vai mexer com o bolso, ou seja, com o recurso financeiro da empresa porque impactos ambientais provocam danos de volumes muito grandes que podem afetar a vida de pessoas, de famílias, de comunidades, de cidades inteiras. Então, é algo muito sério e que os órgãos públicos estão atentos e fiscalizando. E como eu disse, não pode ter uma relação direta entre o Ministério Público, o órgão, por exemplo, fiscalizador e pessoas da empresa. Senão, aí pode, a auditoria pode estar comprometida, porque há, sim, um conflito de interesse. Então, imagina que eu sou dono de uma cadeia agroindustrial e tenho uma amizade, tenho um parente em uma empresa que vai fiscalizar a minha agroindústria. Então, naturalmente, eu tenho o interesse de que o laudo final aparecer e ele saia com informações positivas. Isso é óbvio, né? Então, não pode ter essa relação entre os órgãos públicos, fiscalizadores e a própria empresa, no caso, de auditoria ambiental. Certo, gente? Posso seguir? Professor, eu tenho uma pergunta. Faça. No caso, assim, a pergunta que eu vou fazer não é auditoria ambiental, mas também entra como auditoria ambiental. Mas acho que é outra espécie de auditoria, mas o que eu queria entender é assim. Vou dar um exemplo. Lá do campus. Aí, o governo manda X de dinheiro para estar, como é que fala? Mantendo o campus. E aí, a gente, como aluno, observa que não está encaixando. Aí, como é que a gente poderia fazer assim para estar pedindo uma auditoria para o campus? A gente, como aluno, como licente, a gente pode fazer isso? Seria um documento, junto com o colegiado? Como é que, mais ou menos, esse processo? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Vamos imaginar que chega um determinado valor, um recurso para a compra de, sei lá, de notebooks. Vou dar um exemplo. E, esse recurso não é destinado totalmente à compra de notebooks. Então, assim, no caso de, que você dê exemplo do campus, o que poderia ser feito é, primeiro, esse recurso, ele vai direcionado para uma, como é que eu digo, um setor, setor financeiro. Então, a primeira etapa é o diálogo com o setor financeiro no sentido de enxergar qual o recurso que é destinado para aquela ação. E isso tem que ser feito no início do ano, né? Então, é distribuído o orçamento anual, onde todas as ações estão contempladas e, naturalmente, o recurso que vai ser destinado àquelas ações. Se, por um acaso, o recurso, ele não é destinado para aquela ação, aí pode-se criar comissões, pode-se sugerir comissões para identificar por que que os recursos não estão sendo utilizados daquela forma. Foi como um exemplo que eu dei do condomínio. Um conjunto de moradores criou uma comissão e aí solicitou que fossem analisadas as contas para ver se a conta fechava ou não. E, naturalmente, algumas razões devem ser colocadas para, se porventura, o recurso não foi utilizado ou se foi utilizado em outra área. Ok? Não sei se respondi a sua pergunta. Ok, professor, respondeu sim. Obrigada. Então, entendi assim, a gente se junta com outros alunos para poder estar, né? Geralmente, essa conclusão, o que está acontecendo com essa verba que está vindo para o campus, não está batendo. geralmente, existem comissões para utilizar, no caso de auxílio, de pagamento de auxílio, por exemplo. Então, são comissões que se reúnem e que precisa ter representante de vários segmentos, né? Inclusive, para tomar as decisões. Ediane, diga. Ediane, você quer falar? Quero sim. Eu quero lhe perguntar se o processo de certificação orgânica, ela se enquadra em uma auditoria ambiental interna. Perfeito. Perfeita pergunta. Termine. Desculpa, eu lhe interrompi. É basicamente isso, é porque o agricultor, ele solicita, né? Ele solicita que seja feita uma auditoria com ele, justamente, eu acho, é difícil, e eu quero que eu realmente o processo ou não. Então, eu poderia lhe dar a resposta, mas eu quero que você pense junto comigo. se eu sou o produtor e quero ter um selo orgânico, eu estou falando de uma auditoria ambiental interna ou externa? E aí, o que é que você acha? É externa, porque ele não vai se autofiscalizar, ele vai convocar, vai ser um órgão público, no caso, ou organizações como as OCPs, que são as organizações participativas, né? Isso, porque se não, imagina, se eu quero ser certificado como produtor orgânico, eu vou me dar um parecer dizendo que eu não estou em conformidade para obter o selo orgânico? Claro que não, há um conflito de interesse, há um interesse direto, então, mas o exemplo é esse sim, então você manifesta o interesse, é claro que existe uma burocracia a ser respeitada, etapas, prazos, enfim, e a partir de uma auditoria dessa, por exemplo, pode-se chegar à conclusão, se você tem resíduos, por exemplo, de agrotóxico na sua propriedade, numa auditoria facilmente, isso pode ser observado e com certeza a obtenção do selo pode estar comprometida, mas é um exemplo sim de uma auditoria, tá? Falando em exemplos, gente, vou colocar aqui um resumo de etapas que vocês podem observar de como que pode de fato na prática acontecer uma auditoria, então, o tópico é esse aí, como realizar uma auditoria, a auditoria ambiental será realizada geralmente por uma equipe que é multidisciplinar, é interessante que seja multidisciplinar, porque essa equipe chega na área e vão ter olhares diferentes para uma mesma situação e vai embasar melhor o relatório final, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo da Transpetro, né? Que trabalha com questões ambientais, naturalmente, né? Então, a auditoria ambiental será realizada por uma equipe multidisciplinar habilitada, cadastrada no órgão ambiental que vai fazer a auditoria, naturalmente, não dependente direto ou indiretamente do proponente do empreendimento, ou seja, não há uma relação direta da empresa que fiscaliza com a empresa que vai ser auditada, fiscalizada, por questões que já abordamos aqui, Se não há um interesse aí no resultado do relatório. Então, inicialmente, o que é que vocês vão fazer? Análise de documentos para a produção de relatórios. As informações que vão estar contidas nesse relatório é que são de interesse, por exemplo, para você chegar à conclusão de que a ação daquela cadeia agroindustrial, da indústria, está impactando ou não o ambiente. Ok? Então, trago aqui como exemplo, como eu já disse, da empresa Transpetro, desculpa, e aí a empresa que está fazendo a auditoria, como exemplo aqui, é essa empresa aí, o Itch O'Brien's. Ok? Então, vamos lá. Aqui eles estabeleceram um plano de trabalho e o que é que foi feito? Uma vistoria nos terminais da Bahia de Guanabara. Então, aqui muito bem detalhado, o plano de trabalho, fala quais são as instalações auditadas, a data que iniciou, a data que encerrou, nesse caso aqui, gastaram apenas um dia, endereço correto e qual local onde foi auditado. Então, fala aqui quais são as ações, né, da equipe, incluindo a função, auditor líder, auditor ambiental, coloca os nomes e a qualificação, ou seja, lembra que eu falei aqui que é a equipe multidisciplinar habilitada. Então, aqui nós temos dois, um é especialista em educação ambiental, fala toda a qualificação aqui, dois, das pessoas que estão fazendo a auditoria, ou seja, os auditores. vamos seguir aqui. Bom, aí aqui, eles também abordam a metodologia do processo de auditoria, então, observa aqui, auditoria de conformidade legal, ou seja, para observar se a empresa Transpeto está atuando conforme a legislação vigente, realizada nos terminais da Ilha d'Água e da Ilha Redonda, tal, tal, enfim, desculpa, para avaliar se essa empresa, ela está, por exemplo, descartando produtos inadequados no ambiente. Então, aqui, traz o resumo, né, das ações. Data, 24 de outubro, o horário que cada ação aconteceu, tá vendo? Então, um plano de trabalho muito bem elaborado, quais foram todas as atividades, primeiro fizeram reunião de abertura, enfim, não vou detalhar aqui, porque não é muito caso, né, mas, está a descrição de todas as atividades propostas no plano de trabalho. Vamos seguir, aqui, é um anexo desse relatório, né, então, aqui, é o modelo de ficha de identificação das constatações, ou seja, o que é que foi observado, o que é que ficou constatado, portanto, eles abordaram aqui, uma, adotaram uma ficha de constatação da auditoria ambiental. E aí, olha que interessante aqui, né, então, aqui ele coloca a legislação, né, estadual ou federal, e apresenta os itens que não estão de acordo com a legislação, ou seja, não conformidade. Então, a declaração de carga poluidora não abrange a vazão e análise laboratorial dos efluentes, ou seja, aquilo que é produzido. Então, qual é a evidência que eles obtiveram? Então, fizeram a declaração da carga poluidora, tal, observaram lá que há poluentes, e aí, então, observa-se aí por esse relatório, por exemplo, que há no mínimo um item que não está em conformidade com a legislação. Então, imediatamente a empresa que fez a auditoria vai multar, não necessariamente, depende da, do histórico da empresa, ou seja, se essa empresa já foi auditada e já foi informada que existia aquele problema e que precisava corrigir aquele problema. Então, como eu disse, inicialmente é feita, são feitas auditorias no sentido de educativo, no sentido educativo, ou seja, de propor ações para que as pessoas, que a empresa compreenda a importância da ação. Professor. Oi, pode falar. Desculpa, eu quero lhe perguntar uma questão, eu vi ali o nome da empresa e recentemente eu vi uma questão relacionada a essa mesma empresa, que ele é afim quanto àquela questão de mitigar os impactos ambientais. essas empresas também prestam capacitação de pessoas para desenvolvimento de atividades como, por exemplo, sistema agroflorestal. Isso é, além daquele pagamento que tem, que o senhor falou em uma aula anterior, eles também podem estar investindo nessa capacitação? Perfeitamente. Perfeitamente. Eu acho que até já falei em aulas anteriores, por exemplo, existem empresas, o exemplo que eu, que me vem à cabeça aqui agora, ali na região de Teixeira de Freitas, Itamaraju, onde existe plantio de eucalipto e sabes que o plantio de eucalipto, ele de fato consome muitos recursos naturais. Então, a empresa, salvo engano, a Veracel, o Celulose, ela, por exemplo, construiu escolas ali nas regiões circunvizinhas aos plantios. então, isso é uma medida mitigatória, não resolve o problema do impacto ambiental, mitiga, minimiza, porque ele está, a empresa está cuidando da sua imagem e está melhorando as condições socioeconômicas das pessoas que estão envolvidas. E aí, pode empregar professores, funcionários para aquela escola da própria comunidade, além de que, está oportunizando o estudo, tanto de filhos de funcionários como das pessoas que estão na região da empresa. Entendeu? Entendeu, Ediane? Sim, professor, entendi. Obrigada. Nada. É como que eles estão incentivando as pessoas a praticarem aquilo que eles não praticam, e que isso, né? Também. Minimizar. É uma ação que há o envolvimento direto da empresa com as pessoas que estão ali na área, no entorno, né? E quando, às vezes, tem algumas ações que, de fato, não tem, como é que eu digo, um efeito muito grande, prejudicial ao ambiente, né? Outra, sim. E aí, não tem muito o que se fazer a não ser mitigar, minimizar aquele prejuízo que já aconteceu, né? Então, observe aqui também o exemplo, todos os documentos que são produzidos em função da auditoria, eles precisam estar muito bem claros para que você tenha uma comprovação legal, inclusive, né? Então, aqui, por exemplo, tem uma ata da reunião, que é uma ata de reunião, é o registro por escrito de tudo aquilo que foi conversado e, principalmente, decidido naquela reunião. Então, aqui estão as informações do local da reunião, a data, deixaram até em branco, mas tem que colocar a data, né? Possivelmente, a data está em um outro documento que foi anexado, o início da reunião, o horário, observe que foi muito objetivo a reunião, né? Meia hora apenas. Aqui, os participantes, coloquei aí uma tarja, porque não há necessidade de conhecer os nomes, né? Mas só para vocês entenderem que essas são as informações e o que é que foi abordado nessa reunião aqui. Apresentação da equipe, imagino que ali foram dadas as orientações para o que queria acontecer na auditoria. E aí, ó, observa, é uma auditoria de conformidade, portanto, é para averiguar se a empresa, ela estava respeitando a legislação vigente, tanto federal como a estadual. Ok? Então, isso são exemplos de documentos que vocês podem observar em auditorias. Bom, vou falar aqui agora de tipos de auditoria ambiental. A gente tem algumas mais específicas e observem aí, prestem atenção, porque tem algumas auditorias que elas estão relacionadas com acontecimentos muito recentes nos últimos tempos, tá? De que a gente, se vocês estiveram atentas aí, atentos, vocês vão lembrar de como se encaixa esse tipo de auditoria. Então, auditoria de conformidade legal, como vocês já viram, um exemplo, é um tipo de auditoria que consiste em avaliar se as práticas adotadas por uma cadeia agroindustrial ou empresa estão de acordo com as leis ambientais. Normalmente, esse tipo de auditoria acontece antes da solicitação de uma licença ambiental, mas, ela pode acontecer com empresas que já estão em funcionamento, como eu dei o exemplo agora da Transpetro, ou com o objetivo de evitar multas e penalidades. Portanto, gente, quando você quer implementar uma atividade, uma cadeia agroindustrial, por exemplo, vocês querem implementar uma cadeia agroindustrial que vai processar pescadas, por exemplo, aqui na região de Leos, uma cadeia agroindustrial de pescados, mariscos. Então, vocês observam que vocês estão atuando diretamente com recursos ambientais. Então, você pode, primeiramente, solicitar que essa auditoria seja feita para avaliar quais são as atividades da empresa e se vai haver algum impacto ambiental. Havendo um impacto ambiental, o que é que vai ser feito? Quais são as medidas que vão ser tomadas pela cadeia agroindustrial para minimizar ou evitar esse impacto ambiental, para que a cadeia agroindustrial, naturalmente, ela impacte quanto menos possível o meio ambiente. Então, esse é um tipo de auditoria de conformidade legal para avaliar se a empresa está de acordo com a legislação vigente. Bom, a próxima auditoria é a auditoria de avaliação de desempenho ou também conhecida como... Pode falar. O caso das barragens de rejeito de minério que tiveram acidentes como a de Brumadinho e a de... A de Mariana. Mariana. Naquele... A auditoria ambiental ela não estava em dias porque não houve uma fiscalização que previamente pudesse ter evitado que aquele acidente ambiental ocorresse? Então, muito bem colocado, tá? O que acontece... é muito... Seria muito leviando da minha parte, ou seja, estaria atirando no escuro se eu dissesse que a empresa, a barragem, ela estava... não estava de acordo com a legislação vigente. Por quê? Porque eu não tenho acesso aos documentos. O fato é que a barragem se rompeu. Há um fato marcante e grave e que, naturalmente, ela não rompeu à toa. Alguns sinais, ou seja, a estrutura deveria ter apresentado alguns sinais lá, por exemplo, em pequenas rachaduras que, com o volume, com a carga, com o peso que tem o minério, ele foi se agravando ao longo do tempo. Então, é importante que as empresas, nesse caso aí, uma empresa muito grande, ela tem equipes que façam essa fiscalização com rotina e com frequência, que apresentem relatórios e esses relatórios sejam encaminhados às instâncias superiores da empresa e aí, essas pessoas precisam se responsabilizar por uma ação, por exemplo, de interdição da área, avisar o poder público da cidade que está ali no entorno da mineradora, por exemplo, porque a gente sabe que o desastre é iminente e foi. Então, a auditoria não estava em dia, não tinha uma fiscalização em dia, eu não sei porque eu não tenho acesso aos documentos, não tive, mas certamente alguém ou alguém sabiam do perigo que estava acontecendo, tanto é que eu não sei se vocês acompanharam, depois disso, várias barragens ali muito próximas, percebeu-se que com até imagens aéreas, helicópteros sobrevoando, observaram que existiu risco iminente de rompimento dessas barragens correndo atrás literalmente dessas informações para observar se existia algum perigo ou não, mas voltando ao caso dessas barragens que se romperam, há necessidade de fazer essas revisões periódicas e certamente alguém omitiu essa informação, eu não posso afirmar com certeza, como eu disse, eu não tenho acesso aos documentos, mas um tipo de estrutura dessa não se rompe assim sem dar algum sinal, ou seja, sem apresentar algumas falhas na estrutura, ok? Bom, o próximo tipo de auditoria, auditoria de avaliação de desempenho ou, como eu disse, auditoria de desempenho ambiental, tem como finalidade, objetivo, avaliar o funcionamento e desempenho de uma empresa através de indicadores ambientais, como a quantidade de poluentes e de resíduos gerados, bem como consumo de energia, água e recursos naturais. Então, se eu quero avaliar o desempenho da minha empresa no que diz respeito ao ambiente ou preservação dos recursos naturais, eu posso avaliar se ela produz muito poluente, se ela consome muita água da região, de barragens, enfim. Então, a partir dessas informações, eu posso ter um parecer a partir de uma auditoria se minha cadeia agroindustrial ela atua em conformidade com a legislação no que diz respeito ao desempenho ambiental, que, como eu disse, está relacionado ao consumo, por exemplo, de recursos naturais, entre eles, água e energia. Podendo aí a gente observar através de indicadores, qualidade do ar, da água, se aquela cadeia agroindustrial está causando um impacto, ou seja, se o seu desempenho ambiental não está como legalmente deveria estar, como deveria ser. outro tipo de auditoria, olha que interessante, chama de auditoria de descomissionamento, o nome é grande, mas é esse tipo de auditoria muito simples, que tem a finalidade de verificar os riscos ambientais quando você propõe encerrar as atividades numa cadeia agroindustrial. Então, eu dei o exemplo anteriormente aqui de uma cadeia agroindustrial que iria processar mariscos aqui na região de léus, camarões, peixe, lagosta, enfim. Então, eu quero encerrar minha atividade, a agroindústria por alguma razão não deu certo, então, fechou a empresa, então, eu quero encerrar as atividades, eu solicito uma auditoria de descomissionamento para que a empresa ou aquela indústria obtenha um parecer a partir de uma auditoria ambiental, no sentido de dizer que não há risco ou que a empresa não provoca, não promove mais riscos para o ambiente em função do seu encerramento. Ficou dúvida em relação a esse tipo de auditoria ou está claro? Professor, está claro, sim, para mim. Essa auditoria me fez lembrar, você falou de léus, eu lembrei daquela ponte nova que fizeram lá em léus e aí, ali, depois que fizeram implantar aquela ponte, a vida marinha sofreu um impacto ambiental e acabou com a praia e tudo. E aí, a Secretaria de Meio Ambiente da cidade não tomou nenhuma atitude com auditorias ambientais. Aí, eu verifico que é falho também, como tudo, no sistema. Então, existe, como eu disse anteriormente, algumas ações, nesse caso, é um empreendimento de logística para melhorar o trânsito. Existem ações que vão modificar o ambiente e aí, você precisa utilizar medidas mitigatórias porque o impacto já aconteceu. Como você bem disse, houve ali uma mudança da vida, a corrente, a própria corrente marítima pode ter sido alterada ali. Então, eu imagino que deve ter sido feito anteriormente um estudo de impacto ambiental em função dessa construção. E, a partir disso, o que foi feito? Não sei. foram feitas algumas ações no sentido de, por exemplo, urbanização. A gente observa que tem ali muitas pessoas caminhando, fazendo atividades físicas. Então, há uma atividade mitigatória em função da melhoria da qualidade de vida porque estimulou as pessoas a fazerem atividades físicas, construção de, por exemplo, praças e parques para também maior socialização das pessoas. Então, isso é uma medida mitigatória, entendeu? Aí, no exemplo dessa auditoria desse comissionamento, por exemplo, imagine mineradoras que atuam em determinada área e depois de alguns anos, algumas décadas, eles saem dali. Então, esse é um exemplo clássico de auditoria ambiental. A partir do encerramento da atividade daquela empresa, há algum risco ambiental? Por exemplo, a permanência ali no solo ou na região de produtos tóxicos, químicos. então, é pra isso que serve uma auditoria de descomissionamento e esse caso da auditoria em uma mineradora é um exemplo muito clássico. Bom, temos aqui também uma auditoria que a gente conhece como auditoria de cadeia produtiva, que é o tipo de auditoria responsável por fiscalizar todas as etapas, agentes e serviços utilizados durante a cadeia produtiva de um determinado produto. Por exemplo, o milho. O milho. Então, a fim de avaliar os possíveis riscos associados a este processo. Então, vamos avaliar a cadeia produtiva do milho, desde a sua colheita, preparo de solo, produção, extração, debulhamento, ensacamento, transporte e, por exemplo, exportação. Então, algum tipo de risco ambiental na cadeia produtiva do milho no que diz respeito à contaminação do solo, utilização de agrotóxicos, transporte, enfim, toda a cadeia produtiva ela é analisada nesse tipo de auditoria. E aí, gente, dúvida em relação à auditoria de cadeia produtiva? Não? Maiana, quer falar alguma coisa? Não, professor, não quero não, minha mão ficou aqui levantada, mas eu já despechei. Foi isso que eu perguntei, mas vamos lá. Jessica falou que a internet dela caiu aqui no chat. Eu vi agora. Olha, Diane, o exemplo era esse agora, mas você se antecipou, está vendo? Eu? Que é a chamada auditoria pós-acidente. Acontece justamente após acidentes ambientais. Aí você vai verificar as causas, ou seja, eu dei até alguns exemplos, se há alguma micro-fissura, alguma rachadura e, naturalmente, as consequências. bem como determinar as medidas mais eficazes para reduzir os danos observados. E, neste caso, aí também tem a questão punitiva, né? Quem são os responsáveis? Quem se responsabiliza pelos acidentes? Portanto, a auditoria pós-acidente, a auditoria ambiental, acontece em função desses acidentes. Exemplo muito claro. bom, antes de falar o exemplo, há alguma dúvida em relação ao que é o tipo de auditoria pós-acidente? Não, pós-acidente não, mas aquela acidente, ela pode ser que é causada na cadeia agroindustrial, pode ser, por exemplo, tipo uma máquina que tem um autoclave, por exemplo, que ela explodir, causou um acidente. Ah, desculpa, repita por gentileza. Não, eu falei assim, que esse tipo de auditoria da cadeia agroindustrial pode ser, por exemplo, uma autoclave, ela explodir numa fábrica. Sim, aí você poderia observar esses dois tipos, né? Mas, observa, se foi dentro da fábrica apenas e o incidente aconteceu na fábrica, não houve um impacto ambiental, então é a auditoria de cadeia produtiva. Mas, se houve um acidente em função da atividade agroindustrial e provocou um dano ambiental, aí é a auditoria pós-acidente, que o exemplo foi aquele que você colocou também, a questão do rompimento das barragias. Aquilo, sim, é uma auditoria pós-acidente e não tenho dúvida que aconteceu aí, ou aconteceram algumas auditorias em função daqueles acidentes, porque, a quantidade de pessoas envolvidas, o volume financeiro foi muito alto e o impacto, principalmente, com as pessoas que perderam parentes, foi muito grande. Então, uma série de empresas estiveram envolvidas ali, fazendo essas auditorias ambientais pós-acidentes. Entendeu, Ediane? Entendi. Ótimo. Agora, vamos àquela parte que você já conhece, que é a prática, revisar para não ficar dúvidas, ou seja, consolidar aquilo que a gente viu. Vamos lá. Conceição, telefone, ou desculpa, telefone não, microfone funcionando aí perfeitamente. Por gentileza. Conceição. Conceição, minha jovem. Você está fugindo, né? Maiana. Você está me escutando, Maiana? Ninguém? Oi, professor, estou escutando. Perfeito, responda por gentileza essa questão aí. Exemplifique, no cenário brasileiro, como uma auditoria ambiental pós-acidente poderia minimizar impactos ambientais em zonas rurais de produção de hortaliças? Hum... Eu vou fazer essa pergunta, me pegou. Seria no caso assim, vou lembrar da nossa maquete. No caso, assim, aí eu tenho uma reserva que ela serve para estar irrigando as hortaliças, só que, no entanto, cai dejetos de animais nessa reserva. Então, essa auditoria se aplicava dentro disso? Então, imagina que você tem uma possilga, né? Um criatório de suínos aí, perto de uma propriedade sua, que é destinada à produção de hortaliças. Uma cooperativa aí de pequenos agricultores produz hortaliças e vizinho essa propriedade tem uma granja enorme aí de produção de suínos e eles armazenam os dejetos de suínos em uma pequena barragem que fica um pouco acima da sua propriedade. E aí, o que acontece? Há o risco, porque o volume que é colocado aí é grande de dejetos, então, corre-se o risco dessa barragem romper e destruir o cultivo de hortaliças. Então, neste caso, considerando o cenário brasileiro aí, como é que uma auditoria ambiental pode minimizar impactos ambientais em zonas rurais de produção de hortaliças, sugerindo que o proprietário vizinho faça uma auditoria interna ou até mesmo externa, de modo que se verifique rotineiramente a estrutura dessa barragem onde comporta os dejetos, de modo que de fato esse risco de rompimento da barragem dos dejetos não comprometa a atividade das hortaliças. Esse é um exemplo. E eu estou dando apenas o exemplo de uma atividade agrícola, mas essa barragem poderia, por exemplo, vitimar algumas pessoas, trabalhadoras que estão ali na horta. Compreendeu, Maiana? Compreendi, professor. Que bom. bom. Bom, eu acho que ficamos por aqui em termos de conteúdo da aula de hoje em relação aos diferentes, o que é auditoria, o que é auditar, os diferentes tipos de auditoria e agora a gente vai passar para a parte da apresentação das maquetes virtuais. Tudo bem? vamos encerrar então aqui a gravação que, como você já sabe, vai estar disponível no canal do YouTube da aula de hoje.